Vai de mim Que eu já cansei de não te conhecer Vai de mim Com toda dor que me fizeste crer De viver e esperar Já cansei De ser tão só por não poder sonhar Já chorei Bem mais do que devia amar Eu calei Tua voz dentro dos versos meus E não terás de me dizer Outra vez Teu adeus Vai de mim Eu quero que a esperança volte a mim Vai de mim O mundo vem me felicitar Vai de mim Eu mesmo Eu mesmo Vou me acalentar E quero ver Eu se encontro a paz Nos chamas Do teu olhar Vai de mim Vai 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 de mim 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 Vai de mim